Baixa os aviões, baixa DJ Ives, MC Dunning Mais um mote bom que eu esperava por isso Xane avião, DJ Ives, MC Dunning Vai! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Xane, será que é hoje que vai, hein? Me diz A Xane senta pro carim, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sentida, só não pode se apaixonar A Xane senta pro carim, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sentida, só não pode se apaixonar Que a Xane senta, senta, ela senta Que vai dar que a Xane senta, senta, Xane senta Sem parar que a Xane senta, senta, ela senta Sem parar que a Xane senta, senta, a Xane senta Sem parar mesmo! Xane, é o meu DJ MC MC Dani Que mistura louca! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Xane, será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Xane senta pro carim, só não pode se apaixonar Você tá num macete, só não pode se apaixonar A Xane senta pro carim, só não pode se apaixonar Você tá num macete, só não pode se apaixonar Que a Xane senta, senta, ela senta Devagar que a Xane senta, senta, Xane senta Sem parar que a Xane senta, senta Ela chanta, devagar que a Dani 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 senta Aquele que estamos bem Melhor separar Me dá um tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Estrela no passado É pra tocar no coração 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 Oh, 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 oh Essa aqui é a mais uma, viu? Alô, Jorba e Guedes Essa daqui é um veneno Ela lembra no passado Baby, esquece Ó, oh, 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 oh Deixa, esquece C. Se eu já tenho um novo amor, passão simples, basta só querer, sei, vou sofrer, pois você já não me quer. Te amei, te quis com todo o amor do mundo, eu sonhei com o amor que não tem fim, sofri, baby eu te queria tanto, fui além dos horizontes, por você te perdi. Baby, esquece, foi você que errou, deixa, esquece, se eu já tenho um novo amor, passão simples, basta só querer, sei, vou sofrer, pois você já não me quer. Te amei, te amei, eu te quis com todo o amor do mundo, eu sonhei com o amor que não tem fim, sofri. Nem eu te queria tanto, fui além dos horizontes, por você te perdi. Claro que isso é amor, agora se não deu valor, digo só mais uma vez, isso é amor. Isso é amor. O bem, o bem, o equilíbrio salute, matem-se dólares, com esse mês, com o SENES, com o Hacker. Tarde virando a minha sorrisa, cruzando meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, lá onde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Tarde virando a minha sorrisa, cruzando meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, lá onde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Olha aqui chegou, a Rplay Disco, a Carolina O 7 que paga a liberdade Você que recebe, o Esporte Mestre Brasil E o nome da Carangueira Acertou MC Jacaré Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece com um violão Eu passei por de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboys, me ajuda por favor Eu comprei, põe os gatinhos e a vida me olhou Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe, fuma, paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe, fuma, paieiro Bora Arthur, bora Guilherme Oh, deixa o fazendeiro relaxar Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece com um violão Eu passei por de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboys, me ajuda por favor Mas comprei foi uns gatinhos e a vida me olhou Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe, fuma, paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quique no paz inteiro, nós deve fumar paieiro Para não chame na bota, caminhão do fogadinho Carreta do bote, aumenta o seu garoto O menino estourou, então vamos toma-una As negas já ta chegando, os paredão ta tocando O menino estourou, então vamos toma-una As negas já ta tocando Chame na bota, apresentão! Tudo callada, toda a cela Que é isso? DINGA QUE CHEGADA DINGA QUE CHEGADA Tô na Lua salada DINGA QUE CHEGADA Tô na Lua salada LINGA QUE CHEGADA Tô na Lua salada Vai tumbarana O menino estourou, então vamos tomar uma As liga já tá chegando, os paredão tá O menino estourou, então vamos tomar uma As liga já tá chegando, os paredão já tá Tudo praia, tá toda a lua Galera, deixa eu ver só Quem é isso, grava só isso Você deixou Toda a lua, só no ar, porimba 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 China, cedeira, cedeira, cedeira Pronto que vai, que vem, que vai, que chama, que vai Está no ar, porimba Está no ar, porimba Daqui a pouco ela tá escutando Sabe que são longos e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E na hora da cidade inteira não fica comigo Porque eu sou seus quem vai preferir Porque eu sou seus quem vai preferir E na distância balada as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seus quem vai preferir Porque eu sou seus quem vai preferir É no Natal! Eu vou me botar com a maçã na barraca É nois! É boiça rodada, cachaça batuta! Tá vendo aí? Ela já tá falando E tá gostada? Dá-me pra furar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou longos e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Todo mundo, todo mundo no barco! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seus quem vai preferir Porque eu sou seus quem vai preferir Porque eu sou seus quem vai preferir É o DJ, é o DJ! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seus quem vai preferir Porque eu sou seus quem vai preferir Porque eu sou seus quem vai preferir Ela dispensa para lá das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seus quem vai preferir Porque eu sou seu quem vai preferir Porque eu sou seus quem vai preferir Vai! Vai! Vai, meu Dudu, Sene! Ai, Dudu, Sene! Matheus Sérgio! Doutor Baby Alada!